Vem! Vem! Chegue! Vem! As pessoas já aceitam melhor o conceito da educação parental? Ou ainda acha que é mimimi? Hoje em dia? Você fala? Ah, eu acho que já melhorou bastante desde quando eu comecei, hein? Cara, mas eu tenho uma raiva. Eu brigo com o povo no comentário. Você briga? Eu brigo, às vezes eu nem sigo a pessoa. Parece uma coisa pra mim de educação. Enfim, aí eu tô vendo lá. Teve um dia, recentemente, era um vídeo do pai que... Ele falou assim, faça momentos com seus filhos e construa memórias. E o pai botando vários negocinhos de banho lá e tal. E aí, enfim, era um vídeo fofo, sabe? E tinha gente falando, é, cria uma criança mimada, que não sei o quê. É porque o texto era muito de educação positiva. Eu falava sobre a questão de bater e tal. E aí, o pessoal falando, cara, eu briguei. Se tu ver, tem mais de 35 mil comentários. Virou um fórum. Sabe o que acontece? Ainda é muito novo, né? Apesar de a gente... Eu vivo nesse meio, intensamente. Então, pra mim, parece que pra onde eu olho, eu vejo isso. Mas quando a gente olha pro mundo em geral, né? Pros milhares de anos que existe a humanidade, isso é muito novo. Então, nós somos a primeira geração que estamos realmente tendo acesso a todo esse conhecimento. O que eu percebo é que cada vez mais as pessoas compreendem, sabe? A importância de ter respeito mútuo. Porque a gente não deve respeitar só o adulto, né? A gente deve respeitar o idoso. O respeito pela criança, muita gente acha que é... Ah, então agora eu que vou... A criança vai mandar na casa. Ela vai fazer só o que ela quer. Não é sobre isso, gente. Então, acho que essa confusão... Essa confusão deixa as pessoas acreditando que ou eu bato, ou eu deixo meu filho mandando na casa. Eles não conseguem enxergar que existe um meio do caminho e que esse meio do caminho também só vai existir se você parar pra se olhar. Porque não é sobre mudar o comportamento da criança, né, Evelyn? É sobre mudar o seu comportamento. E isso dá trabalho pra caramba. Então, o que é mais fácil? Eu dar um grito pro meu filho ficar quieto? Eu dar um tapa nele e falar, fica quieto quem manda aqui sou eu? Ou eu parar pra lidar com a minha raiva? Entender por que eu sou tão impulsivo? Por que eu sou tão agressivo? Falta de paciência? É, de onde vem tudo isso? Repensar o meu comportamento pra finalmente poder dar pro meu filho a segurança emocional e física que ele precisa. A conexão que ele precisa. Olha só. É diferente de desejar ou precisar. É uma necessidade. A criança necessita da atenção dos pais. Isso não vai deixá-la mimada. Isso não vai deixar ela achando que a vida é mimimi. Não tem nada a ver com isso. O nosso cérebro precisa de segurança. E a educação neuroconsciente é justamente sobre mostrar pras pessoas como funciona a biologia por trás do nosso comportamento. Então, ter segurança física, ter segurança emocional, poder confiar no papai, poder confiar na mamãe. Saber que quando uma criança erra, aquilo faz parte do processo de aprendizado dela. Quando a gente olha pra compreensão do desenvolvimento humano, você não nasceu sabendo apresentar um podcast. Você concorda? Concordo. Quantos anos você teve que treinar todo dia pra se tornar uma excelente apresentadora? Quantos anos a gente demora pra falar um idioma perfeitamente, fluentemente? Então, tudo é um processo de aprendizado. E a criança nasce com o cérebro totalmente imaturo. Ela precisa de direcionamento. Ela precisa de orientação. E sim, ela precisa de limites, mas respeitosos. Falo que essa coisa do limites também gera uma polêmica enorme. Tem gente que fala, não, criança não precisa de limite. Criança precisa de limite. Na verdade, todo mundo precisa, adulto também. Você concorda que ninguém faz só o que quer? Claro que não. Não é? Você tem horário. Com certeza. Pra trabalhar, você tem hora pra ir na escola, você tem hora do lanche, você tem hora do recreio. Existem regras na vida, né? Farol fechou, vermelho, você tem que parar, senão você pode matar alguém. Em casa é a mesma coisa. Então, a criança não vai jogar uma pedra ali na televisão só porque ela quer, entende? Não. Então, existem os limites. Isso vai, a criança vai entendendo esses limites conforme ela vai crescendo, conforme esse cérebro vai amadurecendo, conforme pai e mãe vai direcionando, mostrando. Com respeito e amor. Isso. A gente tá vendo uma piscina ali, ó. Se a criança tem dois anos, você acha que ela vai entender que se ela cair ali, ela morre? Não. Ela vai lá e é perigoso ela cair lá. Se você não for lá, dá esse limite pra ela. E não adianta você falar pra ela, não entra aí. Ela não tem condição de entender isso ainda. Uma criança de cinco já tem. Então, olha a importância da gente entender. Já tem ainda, sim, pode cair. Pode cair assim mesmo. É. Exatamente. Não é porque ela tem cinco e já entende que ela não vai cair. Mas, existe a diferença entre um bebê, uma criança de dois anos, uma criança de cinco anos. Então, essa compreensão, ela é fundamental pra que a gente pare de... De ser violentos com as crianças, entende, né, Evelyn? Porque muitos pais falam assim, ai, a criança não me obedeceu, vai ter que apanhar, ela tem que me obedecer. Ué, depende. Será que você não tá tendo uma expectativa irreal sobre o comportamento dessa criança? Porque não adianta você crer que uma criança de dois anos fique sentada ali. Essa não é a biologia dela. Ela foi feita pra correr, pra pular, pra andar, pra mexer e tudo. E graças a Deus, né? Esse é o comportamento natural, né, de uma criança mamífera de homo sapiens. Você acha que é possível sobreviver à infância nos padrões tradicionais? Sem traumas. Ah, bom. Sobreviver, a gente sobrevive, né? Sem trauma, já... A palavra já é sobreviver mesmo, né? Exato. Literalmente. Vamos falar, isso é uma coisa importante pra gente discutir. Porque, olha só, quando a gente fala em trauma, o que vem na cabeça das pessoas? Algo muito traumático. O que você imagina? Uma cena, um acidente de carro, um assalto, uma morte. Algo que realmente, né, isso é trauma? É. Só que existe algo que se chama trauma complexo. O que é trauma complexo? Muitas vezes, a maioria das pessoas da nossa geração viveram traumas complexos. Que é a somatória de pequenas doses de estresse diária. Exemplo. Uma criança que é educada na base do medo, que vive em um lar onde o medo é constante. Se você não fizer isso, você vai apanhar. Se você não fizer aquilo, você vai apanhar. Se você não fizer isso, eu vou chamar o homem do saco. Se você não fizer aquilo, eu vou te levar lá pra casa da sua avó. Aquela criança que tudo é na ameaça, que tudo é no medo. O que acontece com o sistema nervoso dela? Ele fica o tempo todo em estado de alerta. É um sistema nervoso que começa a ficar hipervigilante. E o nosso sistema nervoso, ele não foi programado pra ficar em estado de alerta o tempo inteiro. Ele foi programado pra reconhecer a ameaça e proteger a nossa vida em momentos críticos. Mas e quando você vive dentro de uma casa onde os pais te educam dessa forma? Você fica o tempo todo com medo. Você fica o tempo todo apavorado. Isso piora o seu comportamento. Piora o comportamento da criança. Ela vai chorar mais. Ela pode começar a ter problema de aprendizado na escola. de comportamento na escola, dificuldade de foco. Uma série de consequências por viver ali na casa, ter uma educação assim. E isso é o trauma complexo. Por quê? Ela não está sendo espancada. Não é um trauma que todo mundo imagina. Nossa, a criança apanhou de pau. Não é isso. Mas todo dia ela sofre. O sistema nervoso dela sofre. Ela tem uma dor emocional diária. Por quê? Não recebe afeto, não recebe um abraço, não recebe um acolhimento. Vem cá, eu te amo. Sabia que eu te amo, não importa o que aconteça. Você pode contar comigo sempre que você precisar. Você é importante para a nossa família. Uau, como você está aprendendo, filho? Como você está crescendo? A criança errou? Vai lá, conversa com ela. Explica o jeito certo. Você vai ter que explicar provavelmente mais de uma vez. Porque a gente também não aprende de primeira, não é? Então, tudo isso é um exercício muito grande para o adulto da nossa geração. Que é parar para se olhar, para se reeducar, para poder melhor educar. E quando a gente fala em trauma complexo, as consequências são muitas na nossa vida adulta. Exemplo, procrastinação. Você sabia que a pessoa que procrastina muito, ela pode simplesmente estar vivendo consequência de trauma no corpo? O sistema nervoso, ele fica tão hipervigilante, tão hipervigilante, que ele uma hora fala, pum, paralisei. A gente tem três caminhos de resposta. Um é luta, fuga e o outro é congelamento. Onde simplesmente, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Aquela pessoa que fica meio deprimida, entendeu? Tem medo de tudo, tem medo da rejeição. Igual seu amigo, sabe? Medo, será que vão me aceitar? Será que vão me querer lá nessa vaga? E a pessoa acaba desistindo até de tentar. E isso tem a ver com a infância. Porque as pessoas acham que não, mas o nosso sistema nervoso, o nosso corpo, ele guarda marcas daquilo que nos aconteceu. Porque a infância é a fase da vida que o cérebro está em pleno desenvolvimento. A gente faz, assim, milhares de conexões neurais, numa velocidade que nunca mais na vida a gente vai fazer igual. Então, o corpo vai... Imagina uma casa, a gente constrói uma casa, certo? O que a gente faz primeiro? A fundação dela. A base. Se eu não construir essa base direito, o que vai acontecer com a sua casa? Vai cair. Em algum momento, esse telhado vai cair, as paredes vão desmoronar. É a mesma coisa com a gente. Ou vai ter a carteira. Nós somos um prédio muito alto, que tem vários andares. Como é que está essa base? Então, ela importa. Essa base é a infância. A gente tem que olhar para ela, para a gente poder começar um caminho de cura, de reeducação emocional. De entender os nossos padrões. Mas, de rever, será que eu estou realmente certa? Será que eu sou mesmo a dona da razão? Só eu sei o que é o melhor o tempo todo? Porque a gente tem que sair desse pedestal de perfeição e olhar, puxa, eu sou humana. Eu erro para caramba também. Como mãe, a gente não erro todo dia? É toda hora. Não existe perfeição nesse papel. No trabalho, a gente comete erros. Mas o que a gente tem que fazer com esses erros? Aprender com eles. E não se chicotear. 애fibe Rex Chegue! Vem, 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 vem Vem, vem, vem VacaCast Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o VacaCast que está acontecendo Tchau.